Agora, um alto caminho de santidade, as pessoas tentam se fazer santas, e quando você tenta, é exatamente como eu disse antes, seria como se um abutre tentasse colocar penas de pombo em si, parecer fazer de pombo, quando sua natureza ainda é a de abutre. Está vendo? Ele seria como um corvo que tentasse enfiar penas de pombo ou de pavão e dissesse, veja, sou um belo pássaro, veja, é algo manufaturado, mas um pavão não tem de se preocupar se vai ter penas de pavão ou não. O pombo não tem de se preocupar se vai ter penas de pombo ou não, contanto que sua natureza seja de pombo, ele terá penas de pombo. E veja, o povo da santidade começou a dizer, as mulheres devem usar cabelo comprido, e mangas compridas, e todas estas coisas, e saias compridas, e não usar alianças, ou joias de qualquer tipo, veja, torna-se uma santidade a seus próprios olhos, está vendo? Está vendo? Isso é, isso é, isso é, isso é santidade manufaturada. A CIDADE NO BRASIL